e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de apresentação e hoje estou no condomínio Boa Navita em São José do Rio Preto e vou apresentar um imóvel para vocês imóvel de 200 metros de área construída sob um terreno de 420 metros um imóvel completo rico em detalhes com três dormitórios os três tipo apartamento escritório área gourmet sala dois ambientes com o pé direito alto aqui na entrada gente nós temos uma porta de madeira pivotante puxadorzão grande ó porta de madeira mesmo gente ficou muito linda aqui na entrada da casa aqui nós temos escritório o escritório com essa vista aqui ó lá para garagem olha que vista bonita gente essa casa ela ainda pode estar sem os armários então ela tá uma tela em branco aqui você pode colocar os armários do jeito que você gostar a cor que você gostar que às vezes eu vou em algumas casas que já tá com a parte dos móveis planejados é muito legal muito bacana só que às vezes tem gente que não gosta da cor daqueles móveis móveis ou mudaria tipo de gaveta de puxador e aqui você consegue fazer do teu jeito ó aqui é uma sala com o pé direito alto você tem opção de deixar integrado ali com a área gourmet aqui a parte dos dormitórios essa porta aqui a gente fecha ela isola da área íntima aqui do imóvel ó e aqui é o espaço para você colocar o roupeiro e aqui o primeiro dormitório tipo apartamento a casa toda com o pé com rodapé embutido toda com porcelanato esquadrias de alumínio na cor preta ali ó espaço para colocar guarda-roupa e o banheiro banheiro todo envelopado mas banheiro todo clarinho branquinho ficou bem clean pia esculpida aqui nós temos um nicho dentro do boxe e aqui mais um nicho então não fica aquelas peças aqui em cima às vezes tem alguma baguncinha você coloca aqui no nicho fica tudo organizadinho aqui nós vamos para o segundo dormitório esse aqui é praticamente igual só muda um pouquinho a disposição dele daquele primeiro que eu mostrei para vocês ali vai a parte do guarda-roupa ali o painel de dentro da TV a sugestão da TV e o banheiro é idêntico aquele primeiro lá que eu mostrei para vocês ó já tá com chuveirão com nicho e olha como que ficou bonito gente todo no marmorizado fica bem as torneiras todas monocomando e aqui nós vamos e para o dormitório o principal que esse aqui tem um close de porta-balcão esse aqui é o quarto do chefe e a porta-balcão eu vou mostrar aqui para vocês ó e aqui você tem acesso se a gente entrar pelo jardim lateral é aqui que a gente entra é o corredor lateral de todos os dormitórios você sai na lavanderia consegue dar a volta ali na piscina casa toda com beiral pintura cristal toda na área externa e aqui nós temos o close gente olha como que ficou espaçoso imagina esse espaço todo esse espaço com armários vai ficar aqui ó um close todo em L ali geralmente o pessoal coloca um espelhão que amplia aqui esse ambiente aqui dá para fazer um camarim coloca banquinho banquetinha aqui com espelhão de fora 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 com LED fica muito lindo e esse aqui é o banheiro principal do casal banheiro com chuveiro duplo nicho aqui ó pia dupla também com nicho aqui na lateral para deixar os negócios tudo organizadinho imagina um espelhão aqui ó de fora a fora geralmente o pessoal coloca um espelhão que pega até o teto olha aqui de um outro aqui ó do ano esse banheiro como que ficou espaçoso e agora vamos lá para vocês conhecerem a parte da área gourmet que eu sempre deixo ela para o final gente que é uma área que todo mundo gosta que é onde você vai receber sua família seus amigos lugar teu de descanso né que trabalhou a semana inteira chega no final de semana no final de semana merece né e tem uma área dessa área gourmet bem espaçosa com ilha aqui a parte para você colocar geladeira vai toda aquela parte de cima lá é só sugestão tá gente toda aquela parte de cima com armários aqui também com armários ali ó nessa ilha dá para colocar geralmente o pessoal coloca uma adega cervejeira coloca balcão refrigerado tudo aqui embaixo e o restante tudo com parte de marcenaria já está com a coifa aqui nessa parte aqui ó tem o pergolado porque não é permitido encostar fechar aqui pela norma do condomínio você não pode fechar então o pessoal coloca um pergolado e geralmente a gente depois para não chover você consegue fazer aqui ó uma cobertura de vidro que fica bem legal aqui a corredor lateral da garagem e a guerreira churrasqueira que nós temos mais um banheiro que atende aqui a área a área externa todo no marmorizado já com chuveiro também e a gente olha o formato dessa piscina como ficou bonito o proprietário colocou bastante verde aqui ficou muito legal bem agradável ambiente aqui nós temos mais um armário aqui da área externa e olha o corredor que eu falei para vocês aquela hora que eu tava lá no dorme no dormitório é esse corredor aqui lavanderia ficou bem separadinho aqui é uma lavanderia bem espaçosa com uma bancada ali para passar roupa aqui o ponto da máquina e aqui você pode deixar para estender as roupas que fica que fica bem reservadinho ali fica bem privativo e para finalizar a gente essa bela vista dessa piscina se você procura um imóvel em São José do Rio Preto num condomínio de alto padrão uma casa completa com piscina escritório três dormitórios com uma bela área gourmet me procura ou procura um dos nossos corretores para vocês na Sumares Imóveis não feche negócio sem antes vim conhecer as oportunidades que nós temos na Sumares Imóveis para você se você não é inscrito no meu canal se inscreve no canal e ativa o sininho espero que vocês tenham gostado e até a nossa visita